O Feiticeiro O Feiticeiro então me compreendeu E um grande espelho ele me mostrou Diante de mim o espelho falou Faça seu pedido se quer ser bem feliz Depois com a serena deu-me algumas lições Dizendo que em breve eu seria feliz Prevendo a poção que o Feiticeiro me der Amando de verdade o alguém que vier Ao Feiticeiro eu fui perguntar Qual a magia para o grande amor E ele de peça me disse assim Só vive bem contente Quem tem um coração Ao Feiticeiro eu fui perguntar Qual a magia para o grande amor E ele de peça me disse assim Só vive bem contente Quem tem um coração Quem tem um coração Quem tem um coração Quem tem um coração Quem tem um coração